E aí família, tudo verde? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu peço que se você não for inscrito, se inscreva ainda, ative o sininho da notificação e deixa aquele gostei. Se vocês gostaram do conteúdo, é muito importante o like e o vídeo acaba sendo recomendado para outros palmeirenses também, tá bom? Então ajudem aí com o like ou deslike. Se vocês não gostaram do vídeo, não tem problema. Gosto de ouvir a opinião de vocês também. E aí, queria que vocês ficassem hoje comigo até o final, faz dois dias que eu não gravo, gente. Eu não consegui gravar esses dois últimos dias, estava numa correria aqui. Peço até desculpa para vocês que estão acostumados com vídeos diários aqui, mas hoje a gente tem muitas atualizações, muitas informações. Hoje é um vídeo muito informativo. Então eu queria que você tirasse 10, 11, 12 minutinhos do seu tempo para me ouvir, para deixar a opinião de vocês também. A gente vai falar aí sobre o desabafo do Lucha, a nota oficial que o Palmeiras soltou, Roger Guedes volta ou não volta, também tem um outro jogador que voltou, mas está treinando separado do elenco. Temos atualizações sobre o Dudu e também a polêmica envolvendo o Flamengo, que eu quero comentar com vocês também, belezinha? Bom, nem sei por onde eu começo, que hoje o vídeo está muito recheado, né? Mas vamos começar falando aí sobre o desabafo do Lucha, tá? Que o Lucha está um pouco insatisfeito. Todo mundo sabe que os clubes aqui de São Paulo, né, voltaram a treinar com bola oficial agora, dia 1º. Então antes disso, era só aquele treino, depois que acabou as férias deles, né? Aquele treino por videochamada, né? E os outros clubes do Rio, principalmente, já estavam treinando há muito tempo. O Lucha se sente em desvantagem, né? E você sabe que no futebol realmente é complicado, porque quando você faz uma pré-temporada, quando você volta, né, de uma férias, normalmente isso acontece no final do ano, quando a gente volta em janeiro, a gente vê o preparo físico dos jogadores, a gente vê que realmente falta alguma coisa, porque fica parado, acaba um, acaba desleixando, o outro não cuidando tanto, alguns até tem um pouquinho mais de consciência, mas realmente a gente vê uma diferença muito grande. Tanto que alguns jogadores do Palmeiras, a gente pode até falar do Dudu como exemplo, né? Ela acaba jogando só lá pro meio do ano. Ô, meu querido, você não vai começar com a moto aí? Vai deixar eu gravar, né? Obrigada. E, então, a gente vê realmente que isso faz a diferença. Então, o Lucha tá muito pé da vida, o Lucha tá pedindo mais tempo, porque, inclusive, o Carioca já até voltou, eles tão jogando jogos oficiais já. Agora, quando tudo voltar, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, quando tudo voltar, gente, Campeonato Paulista, e o Brasileiro vai ser, assim, tudo misturado. Então, tipo, vai ficar sobrecarregado. Já podem ficar com a ideia de que vai ter revezamento, né, de jogadores, uma coisa que a gente não gosta muito, mas que vai ser... Não vai ter como não acontecer, né? Enfim, então, o Lucha aí pediu pra que a gente tivesse mais alguns dias. Vamos ver se o pedido dele será atendido. Deixo a opinião de vocês sobre isso. Uma atualização rápida sobre o Dudu, que eu falei pra vocês que sempre que tivesse atualizações sobre ele, eu traria pra vocês. É que, gente, a negociação tá enrolada ainda, né? Conversa com o empresário e parece que abaixa valor, sobe valor, e fica nisso. O Palmeiras tava pedindo 13 milhões de euros, mais 2 milhões de bonificações aí, de bônus e tal, e tá enrolado. Eu falei pra vocês no último vídeo que a minha intuição feminina era que o Dudu ficaria, né? O sexto sentido da mulher dizia aqui pra mim que ele ficaria. Então, não sei ao certo. Uma hora tá tudo certo, parece que o negócio tá andando, daqui a pouco trava. Então, gente, eu vou atualizando vocês, prometo. Vamos ver se o jogador vai ficar. Ele está treinando, tá? Com todo o elenco, não está treinando em horários diferentes ou separadamente, não. Ele está treinando junto com o elenco. Então, vamos ver sobre isso. E também tem sobre o Roger Guedes, que ganhou notícia aí nos últimos dias, todo mundo falando sobre isso. Putz, será que o Roger Guedes vai voltar? A torcida do Palmeiras é um FBI, né, gente? Poxa vida! Vocês foram atrás, eu acompanhando tudo nas redes sociais, vocês foram atrás do cara da imobiliária que alugou uma casa pra ele em São Paulo pra saber pra onde ele iria, né? Porque realmente ele voltou, ele está em São Paulo. O que me deixa com a pulga atrás da orelha? É porque quem em São Paulo hoje tem condições de pagar essa multa de 3 milhões de euros ou dólares? Não lembro ao certo. Eu, gente, sei que daria 17 milhões de reais, né, pro Roger Guedes jogar no seu clube. Tudo bem que a China continuaria pagando o salário do jogador, mas teria que pagar essa multa para o Palmeiras. Então eu não vejo o Santos, não vejo... Não vejo o Santos, não vejo o São Paulo, não vejo o Corinthians pagando essa multa. O que restaria ele voltar ao time do Palmeiras. Vamos lá. Quero fomentar sobre esse assunto porque eu realmente não falei sobre isso. Eu gosto do Roger Guedes, pelo menos gostava, né, quando ele jogava no Palmeiras aqui, mas eu acho que ele tinha muito problema extra... extras... Ele tinha muito problema extra-campo. Tanto que ele já discutiu com o Felipe Melo, com o Moisés também, ele tinha um desentendimento. Então, gente, eu não vejo com bons olhos a volta desse jogador. Cássia, mas aí tem uma vírgula, porque o Palmeiras não pagaria nada por isso, nem o salário do jogador. Tá? Então ele viria, jogaria, depois ele poderia voltar pro clube dele, não sairia nada do bolso do Palmeiras. Então, se você for colocar na ponta da caneta, é algo positivo. Mas tem um outro ponto também. Se ele vir jogar, ficar como titular, os meninos da base perderão espaço. Isso é nítido. Aí, no final do ano, ele vaza, abandona o Palmeiras novamente, porque ele vai ter que continuar cumprindo o contrato dele lá na China, né? E aí, os meninos que não foram utilizados da base aqui vai ficar como? Vão perder ritmo de jogo? Tudo bem que vai ter campeonato em cima de campeonato. Eu falei pra vocês que vai ter um certo revezamento. Não sei se seria uma ideia muito boa a volta do Roger Guedes. Talvez, talvez, tá, com uma possível saída do Dudu, abriria mais um espacinho ali. Mas com a permanência do Dudu, acho complicado, porque como eu citei, os meninos da base perderiam um grande espaço, gente. Eu não gosto do Roger Guedes extracampo. Acho que ele se esforçou e jogou muito mais no Atlético do que o tempo que ele ficou no Palmeiras, né? Então, lá eu via ele jogando com vontade. Aqui no Palmeiras, não. Quando ele era substituído, ele fazia biquinho, ele chutava as coisas, reclamava de tudo. Então, não sei se um jogador, né, com esse temperamento, ajudaria pra voltar e pra se enquadrar aqui no elenco do Palmeiras hoje. É a minha opinião a respeito de vocês. Se vocês acham que o Roger Guedes deva voltar, pode deixar aqui nos comentários. Tudo bem, cada um pode ter uma opinião diferente. E é isso, minha opinião sobre ele é essa. Qualquer atualização, se ele realmente for voltar ou for pra outro clube aqui, eu trago pra vocês. Agora, gente, sobre a nota que o Palmeiras soltou oficial aí, né? Falando sobre a MP, de direitos de transmissões, tal, bom, eu não vou ler a nota aqui pra vocês porque ela é imensa, né? O Palmeiras considera positiva essa postura, essa MP que pode se tornar uma lei um dia. O Palmeiras apoia a ideia. A gente já sabia que o Palmeiras apoiava a ideia porque o Palmeiras foi o primeiro clube a bater de frente com a Globo, né? A gente até ficou alguns jogos sem assistir, mas nós estávamos do lado do Palmeiras. O problema é que o Palmeiras parou por ali, acabou cedendo depois, mas cedeu com o valor que o Palmeiras achava justo. Então, pra mim, já foi um avanço ali. Agora o Flamengo entrou na briga com a Globo, né? E aconteceu tudo o que aconteceu, inclusive eu não falei sobre isso, gente, porque, desculpem, mas eu não consigo ficar babando o ovo de outros clubes, principalmente do Flamengo, que já deu várias visadas do Palmeiras, já tirou com a nossa cara várias vezes. Quando o Palmeiras bateu de frente com a Globo, o Palmeiras estava sozinho, eu não vi nenhum outro clube, nenhum outro... nenhum outro influenciador de outros clubes elogiando a postura do Palmeiras. Lógico, a postura do Flamengo, de ter batido de frente com a Globo, de ter colocado seus jogos ali, né, ao vivo na TV Flá, realmente foi um avanço, é algo plausível, falando sem clubismo. Eu até perdi 10 minutos do meu tempo assistindo rapidinho, eu tinha visto lá que passou de 2 milhões e tal, ganharam muito super chat, que eu fiquei, assim, de boca aberta, eu vi gente doando 500 reais, 100 dólares, 200 reais, eu fiquei, assim, de boca aberta, realmente, até tinha um outro, um código de barra lá, pra que eles, é... pra que a torcida fizesse doação e tal, mas eu acho que eles pegaram na faca e enfiaram nas costas do torcedor, né, eu posso dizer assim, porque eu vi essa polêmica ontem, e 90% da torcida do Flamengo está a pé da vida com isso, porque eles fizeram tudo isso, a torcida abraçou a causa, outros clubes também, outras torcidas de outros clubes também assistiram pra abraçar essa causa, né, pra acabar com o monopólio da Globo, e o que eles vão fazer com a semifinal agora? Eles vão cobrar 10 reais do torcedor que quiser assistir, então não vai ser transmitido na TV Flamengo, mas vai ser num outro aplicativo, eu não sei ao certo o que, e eles vão cobrar o valor de 10 reais. Entendam uma coisa, quando eu falei pra vocês dessa decisão aqui, eu falei pra vocês que teria algo positivo, que o Palmeiras até no futuro poderia pensar nisso, de cobrar... Gente, deixa o carro do som passar, eu já volto, calma aí. Então, gente, eu falei pra vocês que seria algo pra se pensar no futuro, realmente um exemplo, o Palmeiras vai transmitir alguns jogos, o Palmeiras pode fazer algo, cobrar um valor mínimo do torcedor, sei lá, 20 reais por mês pra assistir todos os jogos, talvez seria algo pra se pensar no futuro, eu dei essa ideia, né, mas o momento não era pra isso do Flamengo, pô, a torcida foi lá, abraçou, fez várias doações, que eu nem consigo imaginar o quanto que eles vão gerar com isso, né, do dinheiro do torcedor, aí vai pra cena final e cobra 10 reais o torcedor, poxa, é sacanagem, você para pra pensar como que o torcedor é o único idiota, é a única pessoa que realmente gosta do clube, né, dirigentes e presidente, eles só pensam, gente, no financeiro, em extorquir o dinheiro do torcedor, ainda mais no momento difícil, conturbado que nós estamos vivendo. Volto a dizer, não é ruim cobrar um valor pra assistir alguns jogos, até porque muita gente paga o Premiere, né, é meu pai mesmo, agora não paga mais, mas já pagou, chegou a pagar por mês quase 100 reais de Premiere, então você vê que é um valor absurdo, vamos supor que os clubes cobrassem 20 reais, 30 pra assistir todos os jogos, não seria muito, né, porque a partir do momento que eles saem da televisão, eles perdem as cotas de TV, então, realmente teria que ter uma ajuda, aí seria uma ajuda também, né, se não existisse o torcedor, não existiria os clubes, tá, não teriam toda essa visibilidade que eles têm, então eles têm que pensar no torcedor, eu acho que essa atitude foi realmente ali um empurrão pelas costas, porque vai que eu não posso falar a palavra, né, então pra mim, realmente, eles agiram pelas costas do torcedor, tanto que a torcida do Flamengo todinha, está revoltada com essa atitude do Flamengo, já que a torcida abraçou, eles não poderiam fazer isso, e se fosse o Palmeiras tivesse feito isso, caramba, eu estaria umas horas dessa aqui, muito louca da vida, né, muito louca da vida, enfim, gente, deixo a opinião de vocês sobre esse assunto, que acaba sendo polêmico, tá, espero que vocês tenham entendido todos os meus pontos, e aí, a última, tá, porque o vídeo já está dando aqui, sei lá, adeus quantos minutos, a última seria sobre o Guerra, gente, porque o Guerra, que é o jogador que voltou a ser integrado ao elenco do Palmeiras, mas ao mesmo tempo está treinando separado, ele voltou lá para o centro de treinamento, mas está treinando em horários separados, porque desde janeiro o Palmeiras tinha avisado para o Guerra que não iria ficar com ele, que ele poderia ir atrás de outro clube, né, ele até falou aí que ele tinha ficado chateado com essa atitude do Palmeiras, que não acha certo fazer isso, que quando o Palmeiras treinava à tarde ele era obrigado a treinar de manhã, enfim, eu fico com um pouco de dó dele, sabe, mas é complicado porque é um jogador que foi muito pouco aproveitado no Palmeiras, infelizmente ele é uma bonequinha de porcelana também, vivia machucado, aconteceu tudo aquilo com o filho dele, que para mim foi na época que ele estava melhor, aí ele deu uma caída de rendimento, que a gente entende a cabeça também da pessoa, né, enfim, gente, ele seria o jogador aí que foi integrado, que voltou, né, para o centro de treinamento, mas não, mas treinamento, mas não vai voltar, não vai voltar a treinar junto com o resto do elenco, então, o que vai acontecer com o Guerra, não sabemos, por enquanto não tem nenhuma proposta para ele, queria saber a opinião de vocês, se vocês usar, tentariam colocar o Guerra nesse, nesse, nessa equipe do Palmeiras agora, nesse elenco do Palmeiras, será que é melhor que o Lucas Lima, será que jogaria mais que Scarpa, Veiga, enfim, deixa a opinião de vocês aí, desculpa o vídeo longo, gente, porque hoje tinha muita coisa para falar, prometo que assim que tiver nova informação, agora eu corro aqui e gravo para vocês, para não deixar acumular tanto assim, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, e avante, palestra!